Cláudio Cordeiro Santos estava muito nervoso. Disse que tinha medo do que poderia acontecer depois de ter sido encontrado. Ele negou que tenha matado a policial. Eu não sei, vou ouvir. Não sabia de nada, não deu normal. Aí eu chego lá em casa, os pessoal estão falando, não, picha, eu vim aqui com a sua foto, que está te acusando, você vai dar a mulher. Aí aquilo ali, não se dói. Eu falei, não, senhor, se é doido. O homem foi abordado por militares do GEPAR, do 5º Batalhão, no bairro Camargos, em Belo Horizonte. Cláudio é morador da favela da Ventosa, região oeste da capital. A polícia chegou até ele depois de receber uma denúncia anônima por meio do 181, de uma pessoa do aglomerado, dizendo que ouviu o suspeito confessar o crime. O suspeito foi levado para o DOSP, onde passou a noite. Maria Regina Almeida, de 48 anos, foi assassinada no início desta semana, quando saía do prédio onde morava. A policial civil foi rendida por dois bandidos, que tomaram o veículo e a bolsa dela. A investigadora levou dois tiros no peito. Ela morreu ao dar a entrada na UPA Oeste. O carro e a arma da policial foram encontrados na favela da Ventosa, onde vive o suspeito que foi preso.